Havendo o número regimental legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado e deputada para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 45ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas e encerrou-se às 17 horas e 45 minutos. Não havendo oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Está suspensa a sessão. Está suspensa a sessão. Está suspensa a sessão. Está suspensa a sessão.